Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o maestro professor Jonathan Santos e faz tempo que eu não gravo vídeos falando, dando dicas, alguma coisa assim. Nesse vídeo aqui eu quero apenas falar a respeito de uma coisa importante, eu já cheguei a falar alguma coisa nesse sentido já aqui no meu canal, a respeito de qual violino é melhor, eu tenho que trocar, não tenho, etc. Eu quero só renovar essa questão, né? Bom, eu particularmente dificilmente mando um aluno meu comprar um violino melhor. O que seria um violino melhor? Um mais caro? Um feito de madeira maciça, etc. Bom, eu sou da opinião que o melhor instrumento é aquele que você tem condições de ter, né? No momento. Esse é o que você tem de melhor, ponto. Minha função como professor é ajudar você a conseguir extrair o melhor som possível do instrumento, que quem faz o som do instrumento, seja o violino, viola, violoncelo, contrabaixo ou qualquer outro instrumento? É o músico, ponto. Se ele tem uma técnica, se ele desenvolve essa técnica para conseguir um som, beleza, consegue tirar um som bacana. Claro, um instrumento com uma qualidade maior vai permitir que o músico consiga ter uma qualidade sonora melhor. Mas, jamais eu vou chegar para um aluno meu e falar, olha, você precisa, você tem que comprar um violino X que custa lá não sei quantos mil, ou um violoncelo aqui, né? O violoncelo já está caro ultimamente, né? E estamos em 2023, está muito caro os instrumentos, está muito caro, está difícil. Eu vejo que daqui a um tempo vai ser complicado a gente trabalhar, ter alunos que comprem instrumentos. Então, minha recomendação, você que vai ver esse vídeo aí, se for aluno, se o teu professor chegou para você e falou, olha, para você conseguir evoluir, etc. E detalhe, depende muito do tempo e do que o aluno está, de fato, treinando ainda, tá? Eu fico sabendo aqui nas regiões que tem gente que o aluno tem um ano, um ano e meio, dois anos aí de aula, já fala que o aluno precisa trocar. Dificilmente isso vai acontecer com esse tempo de aula, gente. E o aluno ainda não tem maturidade técnica para reconhecer que ele necessita de um instrumento com mais qualidade, tá? Então, é necessário ter esse cuidado, tá? Aluno, se o seu professor, se você tem menos de dois anos de aula e o seu professor já pediu, ou até mesmo alguns exigem, não sei, para você ter aula comigo, precisa, é... deixa eu ajeitar aqui um pouquinho... Precisa ter um violino X, ainda exige, fala para ir em tal lugar comprar daquele lá, porque é o que ele exige, tá? Então, é... se a minha visão estiver meio perdida, é que eu estou tentando focalizar na câmera, na frente, mas se eu olhar para frente na tela, não... fica estranho. Mas, enfim, o importante é o que eu estou falando. Então, assim, exige... Então, se o seu professor é desse tipo, você tem menos de dois anos de aula e ele já pediu, ou até mesmo exigiu que você, é... troque de instrumento simplesmente porque acha que vai melhorar, e eu recomendo é trocar de professor. Troque por um professor que vai te orientar primeiro a conseguir tirar som do instrumento que você tem. depois, se você, tendo todos os recursos técnicos na mão, vê que necessita e vê que aquele instrumento já não te atende mais, aí sim, pede orientação para o seu professor e ele deve te dar opções, olha, tem esse lugar, tem esse, tem esse violino, para você poder experimentar. E aí, quando se trata de troca de instrumento, não é só ir lá e comprar o instrumento e já era, como foi no início, não. Você deve experimentar, tocar, sentir o som do instrumento para saber se realmente vale a pena trocar ou não. Essa é a minha dica para você, aluno. Professor, como eu já disse, acho que já serve até para os professores. Oriente seu aluno que o instrumento, em primeiro lugar, não importa qual seja o instrumento que ele tenha para iniciar. Oriente que primeiro ele deve ter um instrumento bem regulado. Não adianta também comprar um violino top e não estar regulado. Então, oriente que ele deve ter um instrumento regulado. Então, leve a um luthier, alguém que faz as regulagens, põe uma corda legal, compre um breu legal, um arco bacana também. Esse conjunto de acessórios, de coisas, vão ajudar a ter uma sonoridade melhor. Já de início, mesmo com o instrumento mais baratinho que tiver. E um outro ponto, se você, professor, não tem essa didática, essa dinâmica de fazer, ensinar o seu aluno a estudar e conseguir extrair um som do instrumento, aprenda a fazer isso. Busque informações. Eu posso ajudar nisso. Se vocês quiserem bater um papo, a gente pode ajudar isso em algum momento. Mas isso é o principal. Eu acho que é o pilar do ensino de instrumentos musicais, principalmente o nosso, que é um instrumento que é totalmente dependente da pessoa, do ser humano, porque é tudo dentro dos movimentos que a gente faz para poder produzir os sons. É o pilar que a gente tem que ensinar o aluno. Saber extrair o melhor som do instrumento que ele tem primeiro. Aí sim, depois vendo que, olha, esse instrumento realmente não dá mais, pode se orientar, mas, ah, já está há dois anos comigo, pode trocar de instrumento. Não. O aluno tem que ter uma maturidade técnica para isso. E um ouvido mais treinado para reparar que realmente, porque não adianta ele trocar de instrumento para o outro e para ele, ah, para mim ficou a mesma coisa. Se ele não tiver esse treinamento no ouvido, esse ouvido mais treinado para reconhecer que o som realmente é outro, quando tem essa troca, também não vai valer nada. Vai ficar só ostentando, ah, tem um violino de cinco mil reais. Grande coisa, não sabe tirar som, vai ficar na mesma. Então fica a dica aí, ó. Troque de instrumento apenas numa extrema necessidade, ou que você sinta que há essa possibilidade. e, obviamente, não vai se endividar à toa por causa de um professor que simplesmente pediu para trocar de instrumento. Troque de professor. E aí Obrigado.